Essa é a nossa vela mestra que eu falei que vai nortear esse nosso barco nessa travessia que vamos ter daqui pra frente. Muito obrigado. 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 Barco, seja bem-vindo. Você já viviu aí o que foi a recepção, o que o torcedor espera do seu futebol. Gostaria que você falasse o que foi determinante para esse acerto com o Cruzeiro e após ouvir aí o presidente também bastante entusiasmado, bastante confiante e alegre com a sua contratação. Bom dia. Muito obrigado. A recepção de ontem no aeroporto, nas redes sociais, a verdade é que me emociona muito. Foi muito lindo. Chegar desse jeito é muito gratificante, né? Ter o acordo dos torcedores é muito importante para a tranquilidade e para o trabalho que eu não tenho. A decisão de vir para o Cruzeiro eu tinha várias propostas. Avaliamos tudo como empresário, que são meus irmãos. E o Cruzeiro, obviamente, a primeira opção sempre foi o Cruzeiro, que agrandece o clube, pelo que significa tanto nacional como internacionalmente. Hoje, como falo, o presidente tem três competições muito importantes, que o Cruzeiro quer brigar por elas, não se não está competindo se não vai brigar por elas para tentar conseguir. E isso para um atleta é muito importante na hora de tomar decisões, vir um clube com uma torcida dessas. E com grandes comparações que eu tenho conseguido, obviamente, não foi muito difícil a decisão de vir para aqui. Voltar a jogar com alguns companheiros, é o caso de Edilson, de Ariel Cabral. E em que condição que você chega? O torcedor pode esperar em breve a estreia do Barcos? O que é rápido? Eu estava treinando na semana passada, fiz o ano último jogo no sábado, então estou no ritmo, só começar a treinar. De novo, já estou à disposição, esperando o papel, a estrutura que precisamos para estar habilitado, e depois já estou à disposição. Barcos, o que é que já deu para conhecer aqui da estrutura do Cruzeiro, os novos companheiros aqui, como o time te recebeu aí nesse pouco tempo ainda aqui na Nova Casa? Não, ontem conversei um pouquinho com cada um dos colegas e companheiros, agora eu tenho uma percepção muito boa, muito calorosa. O grupo, antes que eu conversei com vários para saber mais ou menos do grupo, que para mim é importante ser um grupo bom, se não há muita dificilidade por alguma coisa. E os primeiros me falaram aqui, o grupo é espetacular. E isso de ouvir o Carabonte, de cada um, obviamente não falei ainda do grupo, mas ouvindo cada um do que pensa, do que sabe, porque se vê que o grupo é humano, é muito bom, e a estrutura do clube, sinceramente fiquei sorprendido, com a grandeza que tem, com as coisas que tem à disposição, que um só tem que se dedicar a jogar futebol, porque o suporte está à vista, e tudo o que precisar aqui tem, então um tem que ter a tranquilidade sobre o jogo. O técnico Mauro Menezes antes destacou que pesou para a sua contratação duas boas passagens aqui no futebol brasileiro, no Palmeiras e no Grêmio, que facilita uma readaptação nesta volta, e que você vinha muito bem também lá na LTU, marcando gols, dando assistências. Você acha que isso facilita também este retorno aqui para o futebol brasileiro? Sim, claro. Eu sempre tive várias propostas do futebol brasileiro, mas sempre pensei, ainda não é o momento, ainda não é o momento. E hoje, com o Cruzeiro, foi diferente pela oportunidade que tenho na minha carreira. o Cruzeiro se interessou mesmo, e eu fiquei muito feliz nisso. Quando um clube se interessa, na verdade, é porque por algo querem te contratar, né? E eu estou de braço aberto, e tentar ajudar tudo o que puder da minha parte, devolver um pouquinho tudo isso que o Cruzeiro contribuiu. Barcos, por que a decisão de voltar ao futebol brasileiro, você que teve passagens importantes aqui, como bem mencionou o Samuel, e já teve, pela tua resposta, oportunidade de voltar mais cedo? E por seu Cruzeiro, você decidiu voltar. Mas por que jogar no futebol brasileiro é melhor para você? O futebol brasileiro tem muitas coisas que ocorrem em outros países. Em Sul-America em si, o Brasil é o número 1, né? Visibilidade, futebol, estrutura, entudo, eu acho que o Brasil é o número 1. Qualquer clube do mundo que procure atletas, Brasil e Argentina, depois vai mudando, né? Mas isso que te dá o Brasil, é um prestígio muito maior. E esse clube sempre está procurando no futebol. Eu tive um ano e meio muito bom na L2, que é um clube que eu quero muito, tem muita referência de um clube importante no Equador, por isso também voltei no Equador, e hoje teve essa oportunidade que eu sabia que não podia deixar passar. Muito obrigado. Bacos, a torcida do Cruzeiro criou uma expectativa muito grande para essa temporada. O Cruzeiro segue em três competições. Eu gostaria de saber as suas expectativas em relação a essa oportunidade de estar jogando no Cruzeiro, com esse elenco forte, treinador forte, enfim, saber das suas expectativas. Esse é um pariante, um dos motivos a isso. É um grupo forte, um treinador, um TPS muito bom. E brigar por três competições é muito importante. Então, isso é fundamental para o grupo. Eu acho que o grupo está consciente do que está jogando, e cada um de nós vai dar o melhor para brigar pelas três competições. É um clube grande que o Cruzeiro não pode dar o privilégio de talvez correr uma, correr outra, mas tem que brigar por outra. Bacos, o torcedor brasileiro de uma forma geral lembra de suas passagens pelo Grêmio e também pelo Palmeiras, boas passagens por sinal. O que mudou daquele barco de Palmeiras e Grêmio para o barco que está chegando agora no Cruzeiro? Eu tenho um pouco menos de cabelo, né? Tres, quatro anos a mais. Mas, não, a verdade é que estou muito bem fisicamente, mesmo trabalhando bastante. O que você ganha com ganha é experiência. O que você não está mais ganha é experiência. E essa é a importância na hora de jogar esse tipo de competições, de ser forte mentalmente, que por aí, um burio que tem 18, 20 anos, não tem a força mental de jogar 30, 34. Então, a experiência que eu me traz, espero poder mostrar e demonstrar aqui no grupo e no Cruzeiro. certamente a gente imagina a sua vontade de entrar em campo logo pelo Cruzeiro, o que não vai acontecer nessa segunda. O Cruzeiro já tem um desafio importante contra o Atlético Paranaense. Eu queria saber como você planeja acompanhar esse jogo na segunda-feira, que pode dar uma vaga para o Cruzeiro nas partes de final. Eu vou estar com o grupo. Até entrar em campo, eu vou estar com o grupo, acompanhando, e depois vendo o jogo de fora. Mas, torcendo como mais um, para conseguir ganhar, para conseguir passar de fase, e o poder de competir na Copa de Brasil. É um jogo duro, um jogo difícil, mas se ganha de visitantes, então, estamos com confiança para poder passar de fase. E a torcida mostrou toda a empolgação com a sua chegada, com todo mundo vestido de pirata aqui na apresentação, os mascotes de pirata. A gente sabe que você comemora alguns gols assim. Mas você pode relembrar para a gente, de onde surgiu essa história? Como começou esse apelido de pirata? Por que você começou a comemorar os gols dessa maneira? O apelido de pirata começou no Equador, em 2011. Paran pirata, pirata. E eu me gostava muito, né? Porque pirata para nós, argentinos, e os caras que saem de noite, de festa, é um pirata. Pirata mesmo. E eu não gostava, né? Porque eu ficava em casa. Com uma imagem de festa e eu não tinha. E aí não gostei muito, né? E aí saí do quadro e falei, tchau pirata, né? E eu cheguei aqui no Brasil e chegou pirata, né? Outra vez pirata, né? E aí não tinha o que fazer. E aí fui convidado num programa. E a Renata Fana, acho que foi que falou pra fazer o gesto de pirata num gol. E aí eu fiz semana, joguei, fiz o gol e fiz o gesto de pirata. E aí viralizou, né? E desde lá, eu comemoro com o gesto e muitas crianças, pessoas, e eu continuo a fazer. Marcos, como é que é pra você chegar no Cruzeiro que tem um jogador que disputou a topo do mundo? Um ataque que é bem municiado por esses jogadores de meio. Deu-se muita expectativa esse ano. Justamente pelo esquema e pela força de ataque que o Cruzeiro tem. Como é que é jogar com esses jogadores que municiam bem o ataque? O que é a sua posição? É muito bom. Eu ainda não treinei nada, né? Mas pelo que eu vi no futebol do Cruzeiro, chega muito. Tem muita gente na frente. E isso facilita, obviamente, o trabalho do centroavante. E quando tu tem seis, sete oportunidades por jogo, é muito mais fácil. E o Cruzeiro tem essa qualidade de chegar muitas vezes no arco privado. Então, eu acho que o gol tem um trabalho difícil, mas que vai ser muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.